Valeu investidor, agricultor financeiro na área e hoje pessoal a gente vai fazer a análise em eletromídia, código de negociação em bolsa ELMD3, tá? Pessoal, hoje é o vídeo número 121 da série Escaneando Ações da Bolsa e a gente está analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. A série está imperdível, está muito boa, a gente está descobrindo boas ações e também a gente está descobrindo muito mico, tá? Mas muito mico mesmo, então bora lá falar sobre eletromídia, descobrir se é mico ou se é top, tá? E lembrando que isso não é recomendação nem de compra nem de venda. Hoje a ação tem um valor aí de R$11,44, quem comprou há 12 meses teve uma valorização aí de 0,79%. A companhia hoje tem um valor de mercado de 1.601 milhões de reais, tá? Quando ela veio a mercado no ano de 2021, ela chegou a ter aí no mercado, na abertura do seu capital, 1.400 milhões de reais, tá? Ou seja, teve uma valorização, então foi uma das poucas empresas que veio a mercado aí no ano de 2021 que não derreteu, né? Dividendos, a empresa não pagou dividendos no período. Quando a gente olha a cotação da empresa, tá? De 2021 pra cá do seu IPO, se desvalorizou aí 36%. Quando a gente compara com as outras empresas, isso aí não é muito não, tá? Principalmente por ser uma empresa nova. Fechou 2021 com um prejuízo aí de 11 milhões de reais. Já em 2022 ela conseguiu dar um lucro aí de 1.690.000 reais, tá? O PL da empresa hoje é um PL de mais de 150 vezes. Receita líquida da companhia, tá? Então a gente tem uma receita líquida aqui crescendo e automaticamente quando a gente tem uma receita líquida crescendo e os custos menores, tá? A gente tem aqui um lucro, não que seja muito, né? Mas um lucro aí de quase 3 milhões de reais, tá? A margem do negócio é uma margem pequena, tá? Essa empresa praticamente ela trabalha com mídia, tá? Mídias sociais aí. Quando a gente divide o lucro da empresa pelo número de ações, a gente teve um lucro de 2 centavos por ação. O valor patrimonial dela é de 6 reais e 36 centavos. Quem tá comprando hoje tá pagando aí uma vez e meia o seu valor patrimonial, tá? Pessoal, eu sinceramente eu não gosto desse tipo de empresa, né? Mas é uma empresa aí que hoje tem uma disponibilidade de caixa de 137 milhões de reais. Queimaram muito caixa aqui de 2021 pra 2022, né? Fecharam 2021 com caixa de 580 milhões de reais. Já em 2022 o caixa fechou aí com 137 milhões de reais, tá? Já a dívida bruta não para de crescer, né? Praticamente aí 675 milhões de reais fecharam em 2022. Em 2021, 608, né? Ou seja, a gente teve um crescimento aí bem forte aí nas dívidas, tá? Que levou a dívida aí que era de 28 milhões pra uma dívida bruta de 538 milhões de reais, tá? Meio que ligou um sinalzinho de alerta. A empresa aí hoje trabalhando com alavancagem de 3 vezes o EBITDA. A gente vê essa explosão aqui nas dívidas desde o ano de 2020, tá? A dívida líquida acabou caindo aí no ano de 2021 devido ao caixa que a companhia tinha, né? Fizeram muito caixa, possivelmente devido ao IPO da companhia. Mas agora voltou a crescer novamente. Hoje a companhia tem aí um recebível de 163 milhões. Esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa aí possivelmente aí no ano de 2023, né? Aqui a gente não tem nenhum fundo conhecido, nenhum acionista relevante. Pessoal, eu sinceramente, eu acho que essa empresa aqui tem que melhorar muito ainda pra ficar ruim, né? Principalmente com esse endividamento explodindo, tá? Mas é uma empresa muito pequena, tá? Quem tá entrando ainda tem um risco disso aqui não crescer, porque é uma empresa que tem um valor de mercado de 1 bilhão e 600 milhões de reais. 1 milhão e 600 mil reais, cara, se torna um negócio impagável, tá? Vamos colocar aqui em observação que pelo menos deu lucro nesse ano. Mas é um tipo de ação que é difícil a gente ser sócio, tá? Pessoal, a próxima ação sinalizada é EMI3 e EMI4, empresa aí do setor elétrico, tá? Então se assistiu até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e bons investimentos.